O mercado editorial na pandemia é o tema de debate da 10ª edição do Festival Editora em Ação, que começa hoje à noite. Como mesa de abertura do evento, um bate-papo sobre o papel das editoras trará nomes como Júlia Schwartz, editora Companhia das Letras, Ana Cecília Martins, da Bazar do Tempo e Fernanda Ribeiro, da editora da UFRJ. Já na quinta-feira, o tema é livro digital. Alexandre Franco, da editora Melhoramentos, Cláudio Gandelman, da Outbooks e Marcelo Guioia, como representante da Bookwire, estarão presentes para debater o futuro da literatura digital. As duas sessões do evento são abertas ao público e acontecem das 18h às 20h. Eu sou Ana Flávia Pilar, de casa, para o TJUFRJ. Obrigado. Obrigado.